Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal do José. Felizmente, num novo tempo em que está sendo possível nós olharmos para situações concretas que estão acontecendo aqui no nosso país, que atingem a nossa vida, da nossa família, da sociedade brasileira, do futuro do nosso país, de um modo completamente diferente do que estava acontecendo alguns meses, anos atrás. Eu gosto sempre de frisar isso aqui no nosso portal. É só você lembrar o tipo de personagem que pautava os debates aqui no nosso país. Hoje, até os canais conservadores, os de esquerda, os progressistas, todos os canais de uma maneira geral, estão debruçados sobre essas questões que a gente não estava conseguindo discutir. Imposto de renda, banco central, programas sociais, política de preços da Petrobras, aumento de combustíveis, enfim. São muitas questões concretas e que elas, a cada instante, tomarão mais conta aqui das nossas análises e debates. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre as últimas questões que estão acontecendo, sem esquecer desses fantasmas que querem voltar a nos assombrar o tempo todo. Para isso, nós faremos aqui esse muro de contenção que é o nosso portal. E aproveita esse momento para convidar você que está chegando agora e que não nos conhecia a se inscrever. Você vir fazer parte aqui desse nosso espaço que é também um movimento. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários. São formas de você atuar politicamente aqui no nosso país, tá bom? Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. É a forma adicional de você ficar mais próximo aqui das nossas atividades, tá bom? Então vamos lá para os nossos temas, né? Em primeiro lugar, vamos começar aqui com as assombrações. Bolsonaro e Michele devem fazer caravanas pelo país no primeiro semestre de IPL. Bom, então, segundo o Valdemar da Costa Neto, que é uma figura que não tem muita credibilidade, né? O Bolsonaro vai voltar. E tem uma questão, né, que eu não vi ninguém comentando. Não é só o Bolsonaro que tem que resolver a questão dele do visto de turista, não. Ele levou uma penca de pessoas que estão sendo pagas pelo povo brasileiro e que tem que ter uma situação regular lá também. Essas pessoas vão ficar o resto da vida foragidas também, acompanhando lá o Bolsonaro como se fossem discípulos de um faraó. O dia que o faraó for para a catacumba lá, for para a base da pirâmide, ser enterrado, né, for sepultado, eles vão ser sepultados juntos também. Então, essa é a questão. O que me chamou a atenção aqui nessa matéria é o seguinte, que a ideia do Valdemar é que o Bolsonaro e a Michele viajem sempre separados. Ela vai para um canto e ele para o outro canto. É saber com quem que o Valdemar vai querer fazer companhia, porque tem uma história aí antecedente envolvendo esses personagens que é muito complicada, né? Não vou entrar aqui no momento futrica, não, porque isso aí é outro departamento, né? Mas a gente não pode deixar de fazer algumas críticas aqui, porque o discurso moralista dessa gente foi muito intenso, né? Quem está lá fora também é o vereador internacional, o Carluxo. Nós não sabemos, né, de fato o que está acontecendo no seio familiar, enfim. Mas o que nós sabemos é que uma senhora, uma moça, supostamente teve um bebê. E esse bebê seria o bebê cujo pai é o Carluxo. Mas e a família, hein? Que essa gente sempre apregou, né? A família como um bem maior. Então como é que é isso? A moça engravida fica lá e o Carluxo fica aqui. Qual é o tipo de exemplo familiar que a gente pode ver dessas pessoas? Nenhum. Não tem exemplo nenhum. O Bolsonaro separado da esposa, a esposa 03, que já diz muita coisa, né, sobre o homem de família, longe da filha, lá grudunhado com um monte de seguranças para cima e para baixo, com a esposa dizendo que é melhor ele ficar lá fora, né? Ela diz que por razões políticas, para ele descansar, como se ele fosse um trabalhador, né? Então tem essas questões de fundo que a gente acaba tendo que abordar, porque eles trouxeram esse discurso hipócrita, supostamente moralista, para atazanar a realidade aqui no nosso país, misturando política com religião, enfim. E a cada instante a gente vai vendo que essa turma está sendo desnudada. Pois bem. Então vamos deixar esse assunto aí mais para frente e vamos entrar aqui na questão que nos interessa. Gente, eu estou vendo aqui os grandes veículos de comunicação mandarem o sapato no governo Lula em função do comportamento que o governo está tendo em relação à política de preços dos combustíveis aqui no Brasil. Quando eu vejo a coluna do Merval Pereira, o Merval Pereira é um dos articulistas que falam pelo Grupo Globo, pelo Grupo do Clã Marim. E aqui ele diz o seguinte, Erros antigos. Não há sentido em o PT fazer campanha contra uma política econômica que tem lógica e coerência diante da crise que o país enfrenta. Ah, então quer dizer que o PT não pode contrariar a política do Paulo Guedes e Bolsonaro. Então vocês vejam bem do lado concreto de quem o grande grupo midiático do nosso país estava. Eles faziam aquela farofa que estavam contra o Bolsonaro e tal, mas na essência, o que interessa mesmo na área econômica, eles estavam juntos, grudunhados. Tanto é que o Merval Pereira acha que não se deve mexer na política econômica que foi herdada do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Aí ele conclui aqui. A presidente do partido, o Gleisi Hoffman, selou em decorrência uma aliança com o pessoal em favor de uma política econômica de esquerda. Isso aí fica por conta dele. A notícia é essa aqui. Dividendos da Petrobras de 2022 podem superar 200 bi. Para a Gleisi, a distribuição é indecente. É indecente mesmo. Ela é pornográfica porque ela tira dinheiro de um país miserável que tem graves problemas sociais para nutrir acionistas, encher os bolsos dos acionistas. E aí, gente, eu já estava vendo mais cedo a Globo News. A pancada é uma atrás da outra aqui. O jornal na área econômica diz coisas como essa aqui. Lucro recorde, ganho da Petrobras em 2022, soma R$ 188 bilhões e R$ 300 milhões. Empresas já discutem nova política de preço. Eles colocam em letras garrafais isso aqui, ganho da Petrobras em 2022. Só que eles não falam que esse ganho foi obtido às custas do massacre que foi feito na economia do cidadão brasileiro para nutrir investidores, em sua grande maioria, internacionais, investidores estrangeiros, os fundos abutres. E aí, o Haddad estabeleceu como uma política compensatória, para não se ter um grande aumento na gasolina e no álcool no Brasil, a taxação de petróleo bruto no nosso país, que é exportado praticamente sem nenhum tipo de imposto. E aí, a gente vê esse tipo de notícia aqui, de manchete, no valor econômico. Taxação da exportação de óleo cru cria insegurança, dizem petroleiras. E hoje, no Globo News, estava lá que investidores cobram explicações da Petrobras sobre a política de preços. E aí, o discurso dos articulistas, olha, tem que ter segurança jurídica, senão os investidores fogem do Brasil. Que fujam, que caminhem para o raio que o parta. A Petrobras é um bem do povo brasileiro, uma empresa estratégica do nosso país e que tem que voltar todas as suas atenções para o bem-estar do povo brasileiro e não de acionista. A acionista está investindo, querendo arrancar dinheiro do suor e do sangue do povo brasileiro. Eles que vão para o inferno, que procuram lá investir nos países deles. Então, existe todo esse discurso articulado da grande mídia do nosso país, que eu volto a sublinhar sempre com vocês e a gente nunca se apercebe disso. A grande mídia do nosso país não está interessada em educação do povo brasileiro, em cultura para o povo brasileiro, em democracia do nosso país. Não, eles estão interessados em lucro. Quanto mais lucro eles puderem obter em transações que passam pela atividade deles ou por atividades com as quais eles estão correlacionados, eles vão lutar sempre para acontecer esse tipo de situação. É a mentalidade escravocrata. Não pensem vocês que aquela situação envolvendo trabalhadores lá no Rio Grande do Sul que foram submetidos a uma condição análoga de escravidão, que a mentalidade daqueles empregadores é diferente desses outros aqui que têm os grandes veículos de comunicação. É igualzinha, só que eles conseguem dar uma brandada na exploração de um lado, mitigam um pouco o tipo de situação que acontece aqui no nosso país. Mas o que nós estamos vendo é que com o governo Bolsonaro, nós tivemos um retrocesso nos direitos sociais, nos direitos trabalhistas. O número de pessoas que estão hoje no mercado informal é recorde, é absurdo. Pessoas sem a menor garantia, sem garantia previdenciária, que foi destruída por esse governo assassino que nós tivemos aqui no nosso país. Então essa é a lógica. Então a gente não pode perder de vista que as informações que são pautadas por esses grandes veículos são enviesadas. Por isso que está sendo muito importante canais como o nosso portal aqui e outros tantos que estão aqui na internet, porque a gente vai fazendo pressão, a gente vai jogando essas informações, algumas reflexões para as pessoas que nos assistem. E isso vai chegando também até o governo. E o governo tem que estar cada vez mais atento a essas questões e procurar também uma comunicação melhor com a sociedade brasileira. Eu acho que está faltando um pouco mais aí o presidente da República fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Ou seja, ter todas as semanas um encontro com a sociedade através de lives, através de espaços onde se possa explicar o que está sendo feito aqui no nosso país e também recolher da sociedade todo tipo de observação, de crítica e de sugestão. Gente, eu fico por aqui. Mais tarde eu encontro vocês porque estão acontecendo muitas coisas aqui no Brasil. Mais uma vez, um grande abraço. Até mais tarde. Tchau. Tchau.